Vamos lá! Sua família, sua, só de sua casa Um carro novo, muita grande a namorada Como correr, sem ter os pés no chão Viver é torrice, mesmo sem convicção É como a chave que não abre, aquele carro que não anda Como a chuva que não molha, o poeta que não ama Tudo sempre foi difícil, quando não se pode ter Como dois e dois são quatro, Jesus morreu por você Parece fácil, mas a gente se atrapalha A noite cai e você não vê mais nada Mas se Deus está por perto, a loucura é sensata E o oceano cabe bem no copo d'água Sua família, sua, só de sua casa Um carro novo, muita grande a namorada Como correr, sem ter os pés no chão Viver é torrice, mesmo sem convicção É como a chave que não abre, aquele carro que não anda Como a chuva que não molha, o poeta que não ama Sempre foi difícil, quando não se pode ter Dois e dois são quatro, Jesus morreu por você É isso aí, valeu! Foi!